Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só turma do quinto ano de Feira de Santana. A Provanessa está aqui para mais uma videoaula, né? Para juntos aí estudarmos e aprendermos. E mesmo que a Pro esteja aí do outro lado da tela, a Pro consiga estar perto de você aí em sua casa, pela televisão, pelo YouTube, fazendo parte aí das suas atividades envolvidas no espaço, no ambiente aí do seu lar. Mas vamos lá então saber sobre o que nós estudaremos nesta videoaula. Olha só turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas e nós vamos estudar nesta aula de Ciências Humanas sobre mapas. Que bom, não é? Que interessante. Na verdade, nós vamos continuar os nossos estudos sobre mapas. Nós vamos aprimorar, né? Ter mais conhecimentos, informações sobre esse assunto que a gente já estudou aí, né? Em algumas videoaulas anteriores. Percebendo a utilidade dos mapas no nosso dia a dia e também na construção aí dos conhecimentos que são necessários para que a gente se localize, para que a gente se movimente, para que a gente conheça o espaço geográfico que estamos. E aí a Pró novamente traz aí um passatempo para você, para iniciarmos aí os nossos conhecimentos, né? A nossa aquisição de conhecimentos sobre mapa. Você consegue encontrar o melhor caminho? Veja só, eu preciso levar esse menininho aí, não é? Até o computador dele para ele assistir a aula dele. Olha só, aula online ou então acompanhar o vídeo aí pelo YouTube, quem sabe. Mas ele precisa chegar até o computador. Vocês conseguem imaginar qual o melhor caminho ele poderia traçar, não é? Para conseguir chegar até o objetivo dele, até o destino dele? Vou dar um tempinho aí, estão pensando? Se orientaram, se ele vai para a esquerda, para a direita, se ele sobe, se ele desce, onde ele vira, não é? Preparados? A prova é colocar a resposta. Olhem só qual é aí, ó. É o caminho para ele chegar na aula online dele. Pois é, não é? Aí a gente observa a importância da nossa orientação, de termos conhecimento, né? Dos elementos, dos conceitos que podem nos orientar quando a gente precisa ir, seguir um caminho. Mesmo que seja um caminho curto, seja aí um trajeto da nossa casa até a escola, mesmo que seja um caminho aí mais longo também, para um destino mais longe, né? Em algum lugar da cidade, ou às vezes até mudar de uma cidade para outra. Ou observar o que está acontecendo aí, ó, em outro país, em outro continente. E aí a gente percebe que esses conceitos, que esses conhecimentos sobre localização, sobre movimentação, são muito importantes para conhecermos o espaço. E os mapas possibilitam esse conhecimento. Tanto possibilitam que são aí existentes na humanidade desde muito tempo. Conhecer o espaço, saber se movimentar, saber se locomover no espaço, é algo que faz parte das curiosidades humanas, né? Há muito tempo atrás. E a PRO coloca a pergunta, por que precisamos então de um mapa? Para que um mapa serve? Qual o objetivo de termos em mãos, ou nos aparelhos tecnológicos aí, um mapa? Os mapas, eles podem ser usados para a orientação de pessoas ao se movimentarem num percurso. Então, tanto um mapa impresso, ou quanto um mapa aí num aplicativo, usando o celular, o computador, o GPS, num automóvel, não é? Eles vão servir para a orientação de pessoas ou de veículos que precisam se movimentar em um trajeto, em um percurso. Percebendo aí o ponto de saída e também o ponto de chegada. E tendo as indicações por onde essa pessoa ou esse veículo deve passar, deve se locomover. E aí de onde vieram os mapas? Aí a gente pega agora, pesquisa um mapa na internet, observa um mapa aí de Feira de Santana, como a PRO já mostrou para vocês. Ou então eu digito aqui algum endereço, né? Para procurar saber onde fica aqui em Feira de Santana, aí automaticamente um aplicativo do meu celular me dá aí o desenho de um mapa da cidade. Mas os mapas sempre existiram aí nos aparelhos celulares ou no computador? Na internet? Olha só! Não, não é? Isso aí são facilidades tecnológicas que a gente pode contar hoje em dia. Mas os primeiros mapas, eles nunca vieram já prontos no celular, porque o celular nem existia. A curiosidade em se mover e em conhecer o espaço, como a PRO já falou, é algo aí bem antigo. E é tão antigo que os desenhos, os primeiros desenhos, as primeiras representações gráficas, né, desenhadas do espaço, não eram feitos nem no papel, o papel nem existia. Eles eram desenhados aí em pedras. Então os primeiros mapas nem tinham papel, não tinham nem impressão, eram feitos à mão, feitos em pedras. E aí com o advento do papel, né, passaram a ser desenhados nesse material. E aí também, né, com o avanço tecnológico, o aparecimento de instrumentos que permitiam uma melhor visualização do espaço, uma melhor certeza na localização do espaço. A gente observa que os mapas, eles evoluíram e estão presentes aí em aplicativos, né, e em diversos veículos de informação. A gente pode acessar o mapa do mundo na palma da nossa mão. E aí, como a Pró disse, o interesse e a necessidade de compreender o mundo e as suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. E os mapas, eles eram produzidos aí a partir das informações que eles tinham, daquilo que eles já conheciam. Então os primeiros mapas eram muito limitados de informações, porque nem todos os territórios já tinham sido visitados, já tinham sido explorados. Existiam muitas histórias, muitos mitos em relação aos oceanos, em relação à própria forma da Terra. Então muita coisa foi sendo descoberta e foi sendo incluída como informação para que os mapas estejam aí desenhados e representados na forma como a gente visualiza hoje. E aí, além disso, né, os mapas também representam grandes extensões e podem nos orientar a localizar cidades, estados, países e continentes. Então eu posso usar o mapa de Feira de Santana e me locomover de uma rua para outra, de um ponto para outro, da minha casa para um lugar que eu desejo ir. Mas através dos mapas, eu posso acessar lugares muito mais distantes e observar o seu espaço, né, territorial, observar outras informações que os mapas podem trazer de diversos lugares. Lugares que estão próximos, lugares que estão longe. E aí é bom saber que os mapas, eles são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem de estudo. A gente já percebeu aí que a cartografia, que é a ciência que estuda, né, que produz os mapas, ela se desenvolveu, ela evoluiu e as representações, né, que são feitas aí através dos mapas, tentam reproduzir informações diferenciadas. Por isso os mapas, eles são temáticos, existem mapas, mapas para apresentar informações e orientações diferentes de acordo aí com a necessidade que se tem, né, do público que se destinou aquele mapa ou da informação que se quer passar. Aí quando a Pró fala assim em mapas, em mapas na palma da sua mão, a gente até pode achar que os mapas são aí instrumentos de estudo apenas para você, estudante, que aí tem um mapa no seu livro, que tem um mapa aí na sua atividade, ou que a Pró está mostrando o mapa aqui porque faz parte da aula do quinto ano. Mas os mapas são instrumentos utilizados por diversos profissionais em diversas situações onde há necessidade de conhecer o espaço. Então a gente observa o mapa, a gente aprende sobre o mapa, estuda sobre os elementos que compõem o mapa, mas várias outras pessoas, diante das tantas necessidades que a sociedade tem de informação, de estudo, de produção científica, estudam os mapas também, para que se obtém informações sobre o clima, sobre as correntes marítimas, sobre a localização, e aí se consiga construir o conhecimento que a sociedade tanto precisa, né, para desenvolver aí as suas atividades cotidianas. E aí nós temos mapas temáticos, mapas que tratam de assuntos, né, diferentes. Nós temos, por exemplo, o mapa político. O mapa político, a Pró traz aí como exemplo o mapa político do Brasil, ele vai utilizar linhas e normalmente legenda com cores diferentes, para mostrar aí divisões territoriais, então é muito comum no mapa político, seja do mundo, seja dos continentes, né, seja aí um mapa político do Brasil, observarmos as divisões das regiões brasileiras, a divisão também dos limites territoriais, dos estados, e aí nesse mapa político, a gente percebe justamente as divisões territoriais, os espaços territoriais ocupados aí pelos estados, pelas regiões, e se a gente estender o mapa aí também pelos outros países e continentes. E aí nós temos também o mapa físico. O mapa físico, ele tem aí como principal função passar informações relacionadas a elementos naturais. Então vai existir mapa físico para apresentar características do relevo, um mapa físico para apresentar características da hidrografia, para sabermos aí onde estão localizados os rios. Aí pode ter também para observar a vegetação. Então o mapa físico, esse é do Brasil, mas qualquer outro mapa físico que mostre um continente, que mostre aí um país, um estado, uma região, vai trazer informações relacionadas a elementos naturais. E o mapa econômico, esse nome aí já deixa a gente já pensando, né, vai falar de dinheiro, vai falar de economia, exatamente. O mapa econômico, né, esse mapa temático aí com tema economia, ele tem a função de passar informações sobre as atividades econômicas desenvolvidas em cada espaço geográfico. Aí se pode usar cores, símbolos, desenhos, né, que representem aí as principais atividades da agricultura, da pecuária, do extrativismo, da exploração mineral. Então existem várias atividades das indústrias também, né, relacionadas à economia, que podem aparecer aí sendo demonstradas, sendo representadas através de um mapa econômico. Esse que a Pró está mostrando também é um mapa do Brasil, né, mostrando aí através das cores, onde estão aí as culturas, né, que fazem parte da economia brasileira. E aí nós temos também mapas históricos, e o nome também não foge, né, da ideia e do objetivo. Os mapas históricos, eles vão trazer informações sobre a história, vão trazer informações relacionadas a um determinado tempo histórico vivido por aquele espaço geográfico que está sendo representado. Esse mapa aí que a Pró trouxe de exemplo também é um mapa do Brasil e vai abordar o assunto da economia no século XVII. Então, pelas cores que são observadas na legenda, a gente vai perceber aí assuntos, né, vão perceber informações que estão relacionadas ao momento histórico do século XVII. Então vão existir diversos também tipos de mapas históricos, trazendo aí histórias, trazendo momentos diferentes. Esse é do Brasil, mas também pode ter mapas históricos de outros lugares, de outras localizações. Um mapa histórico só da região Nordeste, ou só da Bahia, ou ainda aí de continentes também. E aí esse mapa é um mapa novo. A Pró não mostrou esse mapa, esse tema de pra mapa, nas aulas anteriores, que é um mapa demográfico. O mapa demográfico também é um mapa temático, também é um tipo de mapa que a gente pode encontrar aí nas nossas pesquisas, nas nossas observações. O mapa demográfico, ele vai trazer informações sobre a população. E aí são diversos tipos de informações, quantidade, concentração, não é? Etninha principal, então tudo que se refere à informação sobre população, ele pode ser passado aí através de um mapa demográfico. Esse que a Pró trouxe aí também é um mapa do Brasil, não é? Falando sobre a população por estado no ano 2000. E a gente observa a utilização das cores, né? Para complementar também as informações que a gente observa lá na legenda. E aí esse mapa, a Pró também não mostrou, não foi? E aí a Pró trouxe para servir também como mais um exemplo, ao observarmos que os mapas podem ter temas diferentes. A Pró vai mostrar para vocês agora um mapa chamado de mapa estilizado. O mapa estilizado é bem interessante, né? Porque ele usa aí questões artísticas. Aparecem desenhos, figuras, cores representativas de um determinado tema. E aí pode estar relacionado à cultura, pode estar relacionado a uma atividade econômica, pode estar também relacionado a vários outros aspectos que pertencem aí a cada espaço que está sendo representado. Então a gente observa uma forma diferente de passar informações, né? E através de imagens, de gravuras, de desenhos, de fotografias, nós vamos compreendendo e entendendo a informação que está sendo passada através do mapa. Este também é um mapa estilizado aí do Brasil, mas os mapas, como a Pró falou, podem representar outros espaços além do nosso país. E aí, para facilitar a leitura, né? Para facilitar o entendimento de um mapa, né? E ele conseguir melhor transmitir as informações, existem alguns itens, alguns elementos que são de extrema importância para que o cartograma, que é justamente a representação gráfica, a representação ali do mapa, seja mais facilmente lido. Então a gente precisa entender que o mapa é uma representação, é uma representação de um espaço real. O que conseguir de informação mais próxima da realidade vai facilitar o entendimento e a compreensão. E aí muitos elementos, né? Se juntam para facilitar essa compreensão e para facilitar essa aproximação daquilo do que é a realidade do espaço que está sendo representado. E a gente tem que entender sobre esses elementos. Por exemplo, um dos elementos aí é a projeção. Nós sabemos aí que o espaço territorial, né? Do nosso planeta, ele é esférico. Mas quando a gente vê a representação de um mapa, a gente vê ali plano. Então a projeção vai nos ajudar a ter uma ideia de localização de acordo aí com a planificação das imagens que vão ser projetadas na produção de um mapa. Do mapa MUND, do mapa do Brasil, do mapa da América do Sul, enfim, das várias representações que o mapa pode trazer. Além disso, nós precisamos entender que os mapas podem aparecer com legendas. Isso. As legendas aí podem aparecer tanto utilizando cores diferentes, como também símbolos, imagens, né? E vão estar associadas a informações complementares. Então quando a gente observa a cor, por exemplo, cada cor vai se relacionar a uma região, a um estado, a um país, ou alguma outra informação dependendo do tema do mapa. Além das cores, a gente já percebe também símbolos para representar, por exemplo, os rios, as rodovias, né? As estradas, os limites territoriais, as capitais dos estados, né? Então a gente já percebe aí que existem aí a utilização dessas informações compondo uma legenda. E aí aparecem as escalas, algo aí que é bem interessante, pode ser percebido nos mapas, né? Os mapas, imagine, representam um lugar muito extenso que contém ali, né? Muitos, muitos quilômetros quadrados num desenho que cabe aí na página do livro ou na página do seu caderno. Então de que forma algo pode representar, não é? Uma coisa tão grande, num espaço tão pequeno. As escalas aí servem para isso, para a gente entender qual é a proporção daquela representação. E aí as escalas podem ser numéricas ou podem ser gráficas. No caso das escalas numéricas, elas aparecem assim, ó. Um, por exemplo, um dividido aqui por 50 mil. Aqui esse 1 representaria a área do mapa e esse 50 mil representaria a área real. E aqui a escala gráfica, que a gente já vê a observação aqui de um gráfico. Então, nessas escalas, nós teremos a ideia da proporção de cada centímetro do mapa, quanto esse centímetro que está ali no desenho do mapa, do desenho pequeno do mapa, está representando em quilômetros. Entenderam? Então, cada centímetro vale quantos quilômetros? 500 quilômetros? 300 quilômetros? 5 mil quilômetros? Então, vai existir essa representação através da escala. E aí nós temos a orientação. As orientações, elas podem ser feitas aí, não é? Através dessas simbologias, dessa setinha é a mais comum, apenas com a letra N representando a direção do norte, mas também pode aparecer aí a rosa dos ventos, que já é um desenho representativo de orientação com mais informações, onde a gente já consegue perceber a direção do norte, do sul, do leste e do oeste. Elas normalmente aparecem aí no cantinho do mapa e vai direcionar, não é? Vai nos ajudar a compreender as direções e as orientações de cada espaço que está sendo representado. E aí a Pro traz um desafio, a gente observar alguns mapas. Mas aí eu não vou entrar em nenhum site, nenhum link, não. A gente vai observar alguns mapas aí trazidos pela Pro num desenho que a Pro vai projetar agora, tá certo? Aí, ó, no próprio slide. Então prestem bastante atenção. Este mapa aqui que a Pro está mostrando, vocês sabem que mapa é esse? A Pro está fazendo essa pergunta porque aí já é um mapa que a gente já observou, né? Em aulas anteriores. Esse mapa aí é o mapa, ó. Isso, né? Parabéns aí para quem já está sabendo de qual mapa nós estamos tratando. Esse mapa aí é o mapa da América do Sul. Isso mesmo. A gente já viu aí que o mundo tem vários continentes. Nós, Brasil, né? Enquanto brasileiros, estamos entre os continentes americanos. As Américas são divididas em três Américas. Temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o Brasil e outros países fazem parte aí da América do Sul. Então olhem só. Este é o mapa da América do Sul. A gente já visualiza, né? Na cor amarela, uma extensão territorial maior, né? O Brasil aí é o que tem extensão territorial maior que todos os outros países que compõem a América do Sul. E a gente já observa, né? Que um lado aqui, ó, ele faz o limite com o Oceano Atlântico. E do outro lado, a gente já percebe o limite com outros países que também compõem a América do Sul. E a gente vê aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, aí temos aqui o Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. Então são os países que estão aí fazendo parte também, compondo a América do Sul. Lembrando aí que de todos esses países, né? O Equador e também o Chile não fazem aí divisa com o Brasil, não são vizinhos diretos, não é? Porque entre os limites territoriais, né? De cada país e entre o limite territorial do Brasil não existe aí a junção dos limites territoriais desses dois países. Então eles não fazem divisa direta, eles não são vizinhos diretos porque eles não fazem divisa direta com o nosso país, com o Brasil. E este outro mapa aqui, olha só, esse é o Brasil político. Então este aqui é o mapa do Brasil. E a gente já observa aqui pela interpretação da legenda que esse Brasil, esse mapa nos mostra aí a divisão das regiões. E a gente já conta aqui, uma, duas, três, quatro, cinco regiões formando aí o espaço territorial do Brasil. Percebam aí o mapa político que fala justamente, né? Nos mostra informações justamente sobre as divisões territoriais que compõem o espaço. E aí, qual é a região que está aqui representada pela cor verde? É a região norte. Qual a região que está sendo representada aí pela cor roxa? É a região centro-oeste. Qual a região que está sendo representada pela cor azul? É a região nordeste. E aqui a região que está sendo representada pela cor vermelha? A região sudeste. E aí a última região que a prova é falar aqui representada pela cor laranja que é a região sul. E aí, observando melhor, né? Ganhando destaque, a nossa região, que é a região nordeste, a gente vai observar melhor um pouquinho essa região, tá certo? A região nordeste, que é esse espaço aqui representado pela cor azul, é composta aí de nove estados. E aí, eu gostaria que vocês percebessem aí quais são as outras regiões que estão aí fazendo divisa, né? Com a região nordeste, que possui aí entre os seus limites territoriais, né? A divisa aí com a região nordeste. A gente percebe aí que a região nordeste se liga aí, né? Divide, ó. Faz divisa com a região norte, faz divisa com a região centro-oeste, e também com a região sudeste. Apenas a região sul, não é? Tá lá do outro lado, não tem aí uma divisa direta, né? Não tem uma vizinha direta da região nordeste. E a gente percebe aí também, dentro da região nordeste, o espaço que está direcionado ao nosso estado, que é a Bahia. Estão vendo aí? A Bahia também, não é? Faz divisa com estados que pertencem à região nordeste, e faz divisa com estados que pertencem aí a outras regiões. Então, vamos observar aí quais são os estados, né? Que estão aqui diretamente ligados à Bahia. Então, percebam só, né? A gente vê aqui, ó. Sergipe, um pouquinho de Alagoas, né? Pernambuco, Piauí, aí tem uma pontinha aqui do Maranhão, nós temos aqui Tocantins, o Goiás e o Distrito Federal, Minas Gerais, e também aqui, ó, bem na pontinha aqui, já lá na pontinha do sul da Bahia, a ligação dela com o Espírito Santo. Isso mesmo. Que já aí Minas Gerais e Espírito Santo fazem parte da região sudeste. e aqui Goiás e Distrito Federal fazem parte da centro-oeste. E aqui Tocantins e Pará fazendo parte da região norte. Então, a gente já percebe aí, não é? Todos os espaços ocupados pelo Brasil, por cada região e também por cada estado. E há para trás agora um mapa aí, não é o mapa do Brasil, não é? A gente percebe aí uma semelhança, mas existem aí algumas diferenças em seus espaços. Esse mapa aí é o mapa da Bahia. E no caso aí desse mapa, vem nos mostrando as mesorregiões, que são regiões aí administrativas, direcionadas aí às várias divisões que a Bahia tem, mas essas aí são direcionadas a questões administrativas ou de organização administrativa da nossa região, da Bahia. E aí a gente percebe na legenda que existem cores diferentes para classificar, não é? Cada mesorregião. Então, observem só. Esse verde mais claro, a gente já vê aqui, ó, é o sul-baiano. A prova é por cor, não é, viu? O rosinha claro aqui, ó, é o centro-sul-baiano. Esse verde mais escuro, que toma o meio do mapa, mas vai lá para cima também, é o Vale São Francisco da Bahia. O vermelho é, ó, extremo-oeste-baiano. O amarelo é o centro-norte-baiano. O roxo, nordeste-baiano. E esse lilászinho aqui, ó, né, mais clarinho, é a região metropolitana de Salvador. Aí a gente também percebe como elemento, além da legenda, a escala, tá vendo? E a orientação aqui, indicando para a gente onde está o norte. E agora é com você, tá certo? O foco no mapa, aprenderam aí muitas características e informações importantes na hora de interpretar e conhecer o mapa. Então, preste atenção agora na atividade que a sua pró ou o professor preparou para dar continuidade a esta aula. E a gente se encontra, tá certo, turma, aí, ó, num próximo momento, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!